Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Eslovênia e França nas meias finais do Europeu Masculino, Web Volley esta segunda-feira, foram anunciadas as duas primeiras equipas qualificadas para as meias finais do Campeonato Europeu de Voleibol Masculino. Eslovênia e França continuam a lutar por medalhas na competição. No início da rodada de duplas em Varna, na Bulgária, a Eslovênia foi a primeira, derrotando a Ucrânia por 3 a 1, parcialmente por 25-17, 31-29, 21-25 e 25-23. Com pontuação equilibrada, a seleção eslovena contou com quatro atletas com pontuação de dois dígitos. Clemen Seburg, Roque Moziki, Tini Urnauti e Janeiro Kozamernik. A Eslovênia espera agora nas meias finais a Polônia, ou a Sérvia, que duelam esta terça-feira, às 13 horas e zero minutos. Do outro lado do grupo, a França guarda o vencedor de Itália x Holanda, com fronto de amanhã, às 16 horas o atual campeão olímpico conseguiu, se vingar hoje da derrota para os romenos na primeira rodada com o placar de 3 a 0. 25-22, 25-14 e 27-25. Completamente diferente da seleção que iniciou o europeu, a França jogou com Brizardi, Patry, Lohati, Carly, Ligov, Shinen Iese e Grebennikov. No terceiro tempo, André atirou Gianni Clevenotti e Tilly do banco, e eles ajudaram numa reviravolta improvável. A Romênia tinha 5 pontos de vantagem, desperdiçou 4 sete points, 3 seguidos, com alguns erros no ataque, e não conseguiu prolongar o duelo das quartas de final. Patry, o melhor marcador francês, marcou 14 pontos.